O Tesouro de Natal Mas eu ainda não vi seu irmão Ah, eu acho que ele já deve estar chegando E que história é essa de você ir embora de Pine Grove? Eu estou indo para Nova York para escrever E não é isso que está fazendo para o jornal? É, mas eu vou lá para terminar um romance que eu comecei Um romance? Eu adoro Pine Grove, mas é hora de mudar Você vai fazer falta Te desejo toda sorte do mundo Aí está ele Oi, desculpe, eu não perdi, não é? Não Jorlin pensou que estivesse entrando em trabalho de parto, mas foi um alarme falso Tudo bem É agora, vamos lá Atenção, pessoal Atenção, pessoal Atenção A fazenda de árvores de Natal da família Henry Tenho o prazer de anunciar que acabamos de atingir um marco Esta árvore marca o número 50 mil Nossa E os sortudos são? Aaron e Beth Taylor Aaron e Beth Taylor Vocês dois vão para casa com um cheque de 5 mil dólares O quê? E é claro Uma árvore de Natal grátis Está brincando? Nossa, a gente nunca ganhou nada antes Nossa, muito obrigada Que presente de Natal maravilhoso Eu posso entrevistar vocês para o jornal de Pine Grove? Claro, a gente também nunca foi entrevistado antes Bryce, tira umas fotos bem rápido Isso, prontinho Feliz Natal e meus parabéns O Henry é ótimo, não é? Como foi na fazenda de árvores de Natal? Foi ótimo Eles não tinham ideia do que ia acontecer Entrego tudo até amanhã Ah, ótimo Eu vou transferir as fotos agora Ai, que maravilha Oh, Bryce Estão ótimas Qual você quer usar? Ah, vamos ficar com a foto surpresa É, concordo com a mamãe Bryce, você captou exatamente o momento Maravilha Feliz Natal Um impório de doces de Pine Grove Quero um anúncio de Natal de meia página Querido, isso é maravilhoso Eu vou avisar a equipe que precisamos ajustar o formato Ah, sobrinho Aham, John Marcy Você está ótima Igual a última vez que eu te vi Faz quanto tempo? Uns dois anos? Muito obrigada, Kyle Aceito elogio e você perdeu dois natais Mas quem está contando? Eu não queria que fosse três seguidos Fala isso para os seus pais Ah, eles mandaram lembranças de Cancún Não conseguiram mudar a data Ah, eu já ouvi isso antes Ai, vamos entrar Tá bom Isso é bolo de frutas? Colocou chocolate, tu sabe? Mais alguma coisa? Licor de laranja Vai ser bom ter você aqui Que tal uma xícara de chá de hortelã? Sim, claro Tudo bem eu ficar por aqui nas próximas duas semanas? Oh, até onde eu sei Eu estou em vantagem com esse acordo Tem certeza que não se importa de me ajudar no restaurante? Não tem jeito melhor de passar o Natal Então, como está a procura de emprego? Ah, está indo Tem algumas coisas que eu preciso avaliar Há muitas pessoas querendo contratar um chefe perto do Natal Mas eu tenho umas propostas por aí Fiquei surpresa em saber que o restaurante fechou É, eu também Mas os tempos mudam e você tem que mudar com eles E sabe que a taberna não é tão chique como está acostumado Nem vai ser uma mudança e tanto Ótimo trabalho no artigo da árvore de Natal Hum, obrigada Eu estou muito feliz do meu último artigo ser sobre o Natal Hum, não precisa ser o seu último artigo Você podia cobrir a cerimônia da cápsula do tempo Seria uma ótima maneira de ter os webs da quarta geração Cobrindo a primeira geração Ah, eu estou louca para ver o que tem dentro daquela cápsula Mas eu quero me divertir com isso em vez de transformar em trabalho Não pode me culpar por tentar Eu quero estar perto do jornal o maior tempo possível Eu sei Mas se eu vou terminar o livro Preciso de tempo para me dedicar a isso Vamos sentir sua foto Eu também vou sentir Oi, eu encontrei essas fotos da cerimônia de 1921 É o seu bisavô Louis segurando a cápsula do tempo Isso é incrível Já faz 100 anos Essa história vai ser tão interessante Tem certeza de que não quer escrever? Ah, não Tenho que encaixar as coisas, estou no comitê do show de Natal E tenho que fazer compras Estou lotada Só quis perguntar mais uma vez Taverna de Pine Grove Por que estou lendo o livro de receitas? Para mudar o cardápio? Não Estou procurando uma receita nova para o sabor de Natal O que é isso? É um evento beneficente local Onde participam restaurantes e lanchonetes do tri municípios Montamos estandes e no final do dia Os jurados vão até lá e escolhem seus pratos favoritos Parece divertido Como eu nunca ouvi falar? Ah, porque não chegou aqui antes Acontece na última semana antes do Natal Bom, estou aqui agora Você quer ajuda? Ah, pode apostar que sim Porque perdi meu título para culinária férfio de três anos seguidos Então vamos ganhar de volta Eu sei que são algumas semanas atrasadas Mas um brinde aos seus 30 anos Valeu, gente Não precisavam fazer isso Claro que precisava Desculpa só ter demorado tanto para arrumar o horário Bom, é isso que dá-se a melhor amiga da vice-prefeita E uma advogada ocupada que está prestes a ser mãe O que significa que você vai virar tia Ai, não vejo a hora Sabe, não faz muito tempo que a gente pensava só em garotos, roupas E dias de cabelo muito ruim Olha, o único garoto que eu pensava era o Bryce Um pouco meloso, mas fofo Eu devo tudo a vocês Sério? Claro, era o primeiro dia em uma escola nova Eu não conhecia ninguém E vocês me convidaram para almoçar E depois a gente foi para a casa da Lou para fazer brownies E a gente comeu tudo Aquela tarde foi a primeira vez que eu vi o Bryce E ele demorou 3 anos para me notar É, ele sempre foi meio devagar com esse tipo de coisa Prometem que vai voltar no aniversário de um ano do bebê? É claro E na ação de graças e no Natal Sabe, se vai voltar com tanta frequência Talvez devesse... Fica Eu sempre fiquei Vocês foram atrás dos seus sonhos É hora de eu ir atrás do meu Um brinde a Nova York E as velhas amigas E muitas conversas por vídeo Com certeza Depois de todos esses anos Eu ainda não consigo saber qual é o ingrediente desse molho E eu não pretendo te contar tão cedo Talvez quando eu me aposentar Eu nunca ouvi você falando em se aposentar Pois é Não agora, mas um dia No momento eu tenho que levar esses pedidos Não, eu levo Obrigada É da mesa sete Mesa sete, é pra já Eu sei que Nova York é cara Mas então eu vou comer na região que é mais barata Isso Três almoços especiais Aqui está Prontinho Qual é a comemoração? Anos de amizade e aventuras por vir Parece divertido Vocês querem mais alguma coisa? Que tal alguns talheres? Isso pode ser útil E talvez sal e pimenta? Sal e pimenta? Acho que não vai precisar O bolo de carne está perfeito Eu conheço a chefe Ela usa um ingrediente secreto E não quer me contar o que é Nesses dias eu estou colocando pimenta em tudo E uma pitada de sal pra mim Claro Eu vou usar o sal e a pimenta Por favor Ok Eu estou brincando Eu como esse bolo há anos Sei que não precisa de nada Porque é feito com amor Muito amor É Tudo bem Bom apetite Ele tem personalidade Com certeza é diferente Com certeza é o garçom mais gato que ela já teve Obrigado a todos por estarem aqui nessa noite tão especial Nós estamos aqui Para testemunhar um momento histórico Os fundadores da nossa cidade enterraram essa cápsula do tempo E para continuar o que começaram Vamos enterrar a nossa própria cápsula do tempo de Natal Dia 24 de dezembro em nosso show anual de Natal Estão todos convidados para trazer qualquer objeto Para enviar para a redação do jornal E o comitê escolherá os objetos que melhor representam Pine Grove hoje Agora eu gostaria de passar a palavra para Eli Obrigado prefeito Townsend Em nome da minha família É uma honra continuar o que o meu avô Louis Webb começou E eu acho justo que a minha filha e chará dele, Lou Venha comigo abrir essa caixa preciosa A gente te ama, Lou Vamos ver que lembranças os cidadãos de 1921 deixaram para nós Temos um livro de louvor Isso é bonito Temos este lindo enfeite feito a mão Temos um cardápio da taverna de Pine Grove É o diário do meu avô É especial Eu posso Ah, claro Lá vamos nós Temos a edição de Natal do Redstone Com um título muito interessante Papai Noel faz visita inesperada à Pine Grove Quem diria O que é que você tem aí, Lou Eu não sei Tá, tudo bem Interessante, hein Aí, agora vai ficar bom Não devia provar antes Tá bom, eu mereço Aqui está Obrigada Desculpa se eu te ofendi ontem É que eu sou meio inflexível quando eu falo sobre comida Hum Eu fico assim quando tem erro de gramática Faz sentido, já que você trabalha para o jornal Como sabe que eu trabalho para o jornal? É, eu devo ter perguntado para a Marcy sobre você E o que mais que a Marcy falou? Ela comentou que você era uma web Só tinha uma longa linhagem Não é todo dia que a gente conhece alguém com uma biblioteca com seu nome Eu não, meu bisavô Mesmo assim, história familiar é impressionante Obrigada Imagino que os webs deixaram sua marca em Pine Grove E você? Tá indo para Nova York para se tornar conhecida? É o que eu espero Talvez a gente se veja A Elu Perguntou para a Marcy de mim? Não Ele me desejou Feliz Natal E antes de partir Me deixou uma lanterna Instruindo que fosse colocada em uma janela Daqui a 100 anos E aí, num piscar de olhos Ele se foi Havia apenas o som de sinos de trenose E uma risada contagiante Até que ambos se perderam na noite E se alguém acredita ou não nessa história É Natal E é onde a magia acontece Essa é uma história doce É quase como se Papai Noel tivesse visitado Pine Grove O vovô sempre soube tecer uma boa história O que será que o inspirou a escrever? Ah, talvez só quisesse trazer um pouco de alegria do Natal Os tempos eram difíceis Foi logo após a Primeira Guerra Mundial E pelo que eu soube Lewis quase pegou tudo que tinha E foi para São Francisco tentar a sorte como repórter Mas, ele ficou e montou o The Register Sabe por que ele mudou de ideia? Então, eu nunca soube dessa parte da história Hum, veja isso É uma receita de Natal da taverna A Marcy vai adorar isso Pelo menos agora sabemos por que isso estava lá É, e ter colocado na cápsula do tempo Mostra que Lewis tinha bastante senso de humor Talvez não fosse só uma brincadeira Tá, talvez fosse Eu sei que a maioria destes objetos vai ser exibida na prefeitura Mas, por que não deixamos este aqui? Caso o Papai Noel volte E o diário Eu estava pensando sobre o concurso de sabores do Natal Sei O que tal a presunto? Eu já preparei dois presuntos Um ganso de Natal Até fiz um bife de Natal Este está perfeito Eu vou levar Muito obrigada Ah, vou continuar pensando Concurso de decoração de casa de biscoito de gengibre Existe algum evento de Natal que esta cidade não tenha? Eu acho que não Eu já estou aqui e vou encomendar algumas sobremesas Você se importaria de abrir o restaurante? Eu te encontro lá Tá, deixa comigo Tudo bem Aqui está Obrigada Você quer ajuda? Oi É Pode parecer que sim Mas eu acho que eu dou conta Tem certeza? Acho que sim Essa fechadura sempre foi complicada É toda sua Eu vou te mostrar Ah Uau Valeu Vamos lembrar disso Oi, vejo que você conhece o meu sobrinho Sobrinho? É, vou ficar duas semanas para ajudar nas festas Venham, vamos sair do frio Tá bom Obrigada por trazer esses cardápios e receitas Eu não consigo acreditar neste cardápio Eu nunca vi nada tão antigo Eu também nunca tinha ouvido falar de ensopado de Natal Seria muito bom se estivesse no jornal Tem uma mistura interessante de especiarias Lembra um prato que eu fazia Gosta de cozinhar? Um pouquinho Eu sou chefe Eu estou confusa Até recentemente ele era chefe principal De um dos melhores restaurantes de Chicago É, só estou aqui para o Natal Olha, eu te trouxe uma coisa Encontrei o arranjo que fizemos para o meu primeiro solo É muito lindo ainda e acho que poderia dar certo para o show de Natal Lou era a solista e a melhor cantora do coral Eu não tenho tempo este ano A família da Lou patrocina tudo na distribuição de comida para o evento de Natal Como tem tempo de escrever? É exatamente por isso que eu estou deixando os meus compromissos habituais Mas Marcia, você faz um grande show todos os anos Com certeza Que bom que este ano eu estou aqui para ver Já era a hora Sabe, isso pode ser o ideal para a Geraldine E eu tenho outra ideia Eu tenho uma entrega para a Cápsula do Tempo Então você é chefe? Eu estou sem trabalho no momento Mas é uma longa história E você é escritora e cantora Estou tentando escrever uma coisa diferente, um romance Mas isso também é uma longa história Bom, então parece que estamos em uma encruzilhada Metaforicamente falando A minha foi uma escolha, estou pensando nisso há anos Infelizmente a minha é devido às circunstâncias Mas é... Me deu a oportunidade de vir aqui e passar mais tempo para o Natal O Natal é a melhor época do ano em Pine Grove Talvez eu tenha que concordar, baseado no que eu vi Oi, Bryce Estas são as entregas só de hoje Nossa Aqui tem outra pra pilha Um cardápio da taverna Eu não sei como vai reduzir para apenas doze Ainda bem que é uma decisão do comitê A mamãe comprou esses biscoitos para a equipe E já que não trabalha mais aqui Seu grosso Mas já que eu sou um bom irmão Obrigada, eu vou estar na prefeitura se precisarem de mim E aí, o que é? Algo que eu deveria saber? Não, só a Naomi e eu cuidando da exibição da cápsula do tempo Oi? Para a Naomi Já está preparando o jantar? Não, eu pensei em testar um prato para o sabor de Natal Lombo de porco? Lombo de porco enrolado em bacon com cerejas Já sinto o cheiro de Natal Uhum Então, como está? Prava aí Uhum Não é ruim Hum, nada mal Mas não é nada especial E eu preciso que seja especial se eu quiser vencer a culinária Fairfield Acho que a gente precisa pensar fora da caixa Minha caixa, mas não a sua Como assim? É que talvez eu devo esperar e deixar meu sobrinho talentoso me ensinar algumas coisas sobre... Nouvelle Cuisine Afinal, é sua especialidade Beleza Muito obrigada Obrigada Uhum Pensando em participar do concurso? Não, só estava pegando alguns doces, aí pensei em vir aqui e dar uma olhada Hum, não é muito adequado para você? Ah, eu não tenho um bom e velho Natal há anos Hum Geralmente, quando eu estou na cidade, é só para uma visita rápida Parece que você tem bastante tempo agora Por que não participa? Isso é um desafio? Ah, eu fazia uma casinha de biscoito de gengibre bem legal na minha época Mas você é profissional, então... Pois é, eu sou chefe, não confeiteiro São coisas diferentes Acho que isso nivela um pouco o jogo Hum, pode ser Tá bom Combinado Vamos ver o que você tem, senhor chefe Vamos nessa É isso que você chama de tentar? É, não está perfeito Romances em título por Louise Webb Entra Eu estava indo para o jornal, mas pensei em passar aqui e deixar isso para você Achei que poderia precisar Obrigada, mãe, você é tão legal Eu interrompi o seu livro? Eu ainda nem comecei Não parece que está fazendo muito progresso, encaixotando tudo Eu sei Mas é tão difícil decidir o que levar e o que deixar para trás O apartamento é pequeno E mesmo a Stacy me dando metade das estantes Não tem espaço suficiente para os meus livros Você pode deixar o que quiser em casa Valeu, mãe Ai, eu tenho que ficar com isso, né? Doe Ah, tá Isso também Ah, mamãe Você vai se mudar para Nova York Vai ter que tomar algumas decisões difíceis Tá bom Ah, você tem que ficar com isso Isso, obrigada Oi, Henry Oi, Laura Ei, precisa de ajuda? Eu achei que daria conta, mas eu acho que não Caio É você? Eu não falei para você que tinha uma boa chance? Por que você está segurando essa árvore? A Marcia me pediu para pegar a maior árvore que tivesse, mas eu acho que essa é grande demais Mas agora você conseguiu Henry, eu vou levar essas duas, por favor Essa e aquela que está ali Pode deixá-lo Eu levo para casa Ah, valeu Obrigada De nada Ai, que legal, a Kelly está aberta O que é isso? Ah, você nunca comeu os doces famosos de Natal da Kelly? Eu acho que não Ah, é que a Kelly só tem aqui em Pine Grove E a casquinha de hortelã e pimenta é única Só dá para comprar umas semanas antes do Natal Eu já comi doce de Natal pra caramba, hein? Sim, mas igual a esses você não comeu, vem Tá pronto para admitir que eu estava certa? Eu acho muito bom Como assim? Parece hortelã em chocolate do céu A Kelly é quem cultiva pimenta E ela faz chocolate caseiro Até escrevi um artigo sobre ele no jornal Ah, esse local é perfeito para uma loja Eu poderia até abrir um restaurante aqui Então, essa esquina que você falou outro dia? A questão é Eu aproveito a chance E eu vou ser independente Abrir o meu restaurante Ou eu continuo no caminho que eu tenho seguido durante esses anos todos E qual é? Trabalhando para outras pessoas Eu tive ótimos patrões, mas No meu último emprego O lugar era maior administrado Ele não tinha... Ele não se importava com a comida que entrava e saia da cozinha Para ele era só investimento Mas para mim Ser chefe e cozinhar É uma paixão É como... Tá apaixonado? Eu gostaria de me sentir assim de novo escrevendo Terminar o romance que eu comecei Por isso está se mudando? Quero deixar minha própria marca como uma web E só dá para fazer isso se mudando? Para mim é E por quê? Eu venho de uma longa linhagem de pessoas muito talentosas E em Nova York? Eu não tenho que provar nada para ninguém A não ser para mim mesma E por que Nova York? Eu tenho uns amigos lá E por ser a capital editorial do mundo Achei que poderia ser inspirador Isso aí Faz sentido Eu prometi para mim mesma que faria pelo menos dois capítulos antes de eu ir Parece que tem tudo planejado, né? Uhum Oito anos programando Não me entenda mal, mas Parece que você está apaixonada pelo romance De um novo começo Em um novo lugar Hum E o que tem de errado? Nada Na inspiração Vem para as pessoas De todas as maneiras Fez um bom trabalho, Caio Obrigada, Lu, por ajudar É com certeza a maior árvore que já tivemos Vou pegar um refresco Ela é ótima, não é? Marci, é Ela sempre foi generosa com o seu tempo Sabe É por causa dela Que eu comecei a escrever assim E como foi isso? Eu sempre li bastante Quando era pequena E Uma vez no coral Ela estava tentando Chamar minha atenção E não conseguiu Porque eu estava tão concentrada No livro que eu estava lendo A Marci sugeriu Que eu gostava Tanto de ficção Por que não escrever? E nunca tinha considerado isso? Não Demorou um pouco Para cair a ficha Ela sempre teve talento Para despertar a paixão das pessoas É por isso que eu sou chefe Devemos muito a ela, não é? É, acho que sim Essa árvore precisa de mais luzes Claro Essa é a melhor árvore Obrigada Quer ficar para jantar? Por conta da casa Sua comida é sempre tão tentadora Mas eu preciso mesmo ir Tem algum grande plano em mente? Ah não Eu só vou ensaiar com a Gerilyn Para o show de Natal Então fica para outra Ah, com licença Eu vou ter que atender Parece que temos um problema Com a entrega das toalhas Obrigado de novo pela ajuda Essa árvore não ficaria tão boa Sem a sua experiência Hum, eu brindo a isso E tem razão, não ficaria Mas se meu livro não der certo Eu posso arrumar um emprego Decorando vitrines de Natal Na quinta avenida Acho que não vai ter esse problema Por que está dizendo isso? É só um palpite Sobre o que é o seu livro afinal? Uma história de amor Que se passa na guerra civil espanhola Eu fiz história na faculdade Foi a de Hemingway Leu O Sol Também Nasce? Uhum Depois da escola de culinária Passei um ano na Espanha Viajando por aí Que coisa incrível É Foi mesmo Incrível Aprendi 19 maneiras diferentes De fazer tapas Sério? Uhum Vai ter que me contar sobre isso depois Eu vou te deixar com essa bagunça Porque... Não, pode deixar Tenho que ir Tchau Tapas Ah, Gerilyn Adorei esses enfeites Obrigada De nada Mas pensei que não fosse comprar uma árvore esse ano Ah, eu não ia Mas não é Natal se não tiver uma árvore Ou sem você cantando solo de Natal Eu não sei onde eu tava com a cabeça Quando eu disse que te substituiria Gerilyn, você tem uma voz tão linda Mas eu nunca cantei um solo Na frente da cidade inteira E fazer a minha estreia no show de Natal é... Uff Um pouco assustador Eu entendo perfeitamente Mas Marcy não teria escolhido você Se não achasse que conseguiria Talvez Mas eu vou ter que fazer bonito Ah, vai mesmo Bem bonito Sei, mas você é praticamente uma lenda em Pine Grove Nada Meu bisavô Lewis Ele é uma lenda Eu comecei a ler o diário dele E... Apesar do nome dele estar por toda a cidade É incrível quanta dúvida ele tinha com tão pouca idade Falando em dúvida É melhor começar a ensaiar Eu preciso de toda ajuda possível Tá bom Uh, espera que eu te ajudo Vamos mamãe Vem Obrigada De nada Pelo menos eu tenho uma grande treinadora Tá falando de mim, não é? Tá, deixa Não responde Preparada pra começar? Mais preparada do que nunca Tá bom Então vamos fazer como a Marcy ensinou e aquecer Tá bom? Ah, não sei por que tá preocupada Que isso Você é ótima Não exagera nas luzes, pai Mas quem foi que te ensinou isso aí? Ah, sei lá É só uma coisa que eu ouço você dizer todo Natal Desde que eu me conheço Aham Tá, se precisar eu vou estar na garagem Tá bom Tá bom Oi Oi Oi, pai Como é que está indo? Achei espaço bastante? Na verdade, eu achei um monte de cartas e outras coisas do Bisavoluis Tem alguma coisa interessante? Nada de especial O diário que tiramos da Cápsula do Tempo, eu não consigo parar de ler É mesmo? As histórias que eu vi eram verdadeiras Ele recusou mesmo um trabalho de jornalista no jornal de San Francisco E ele disse por quê? Até agora não Ele fala muito sobre a Cápsula do Tempo Mas nada do motivo de ter colocado a lanterna Pois é, só prova que foi uma brincadeira Talvez Ele disse mais alguma coisa sobre a Cápsula do Tempo? Só que estava frustrado com seus colegas do comitê Porque não conseguiam decidir o que colocar dentro Bom, vamos torcer para que a história não se repita Isso Tem certeza que não preciso preparar nada antes de você ir? Obrigada, mas seu chá e biscoito já foram suficientes Bem, obrigada por ter vindo, querida Eu te amo Também te amo Pai, tem uma coisa que eu tenho pensado há algum tempo E depois de ter lido as cartas do vovô Luz e as coisas no porta-malas Parece a hora certa de falar sobre isso Sempre pode falar comigo sobre qualquer coisa Está decepcionado por eu não querer ficar no jornal? Olha, eu sei que às vezes é difícil viver de acordo com o legado da família Mas eu entendo sua decisão Meu pai era prefeito de Pine Grove E eu não seguia os passos dele Mas você ficou com o jornal e se tornou editor depois dele Porque era o que eu queria O que eu amava Não é que eu não goste do jornal Eu adoro tudo lá Pois é, eu sei E tudo o que eu e seu homem queremos é que encontre o que te faz feliz Acho que eu estou no caminho certo A sua resposta está aí Faz tempo que o seu grande objetivo é se mudar para Nova York Mas eu acho Que sou eu que não consigo desapegar Quantos pais trabalham com suas filhas tão perto e há tanto tempo Vai fazer falta Agora é a sua vez E vendo a determinação em você todos os dias Eu sei que vai se dar bem em Nova York Isso é para você Não, pai, não posso É só uma coisinha para ajudar durante algum tempo Obrigada Você nunca vai decepcionar, Lou Agora Vá se encontrar Isso é importante para as mulheres Tchau, pai Tchau A principal diferença entre a Nouvelle Cuisine e a cozinha tradicional É a apresentação e a combinação de sabores em um só prato Então vou preparar Então vou preparar um ravioli de lagosta Com castanhas Aromatizado com manteiga e tomilho Sobre uma camada de cenouras roxas Rabanetes E beterralas O que acha? Eu gostei Não muito fora da caixa Mas o suficiente Sim, era isso que eu queria Então vamos lá Tchau 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 Onde está o resto? No Nouvelle também se trata de pratos pequenos Pratos pequenos, eu entendo Mas essa porção é pequena demais Agora prova A apresentação está tão bonita Excelente Mais É que tem muitos sabores Esse é o objetivo da Nouvelle Cuisine Pode ser, mas não tem sabor de Natal Vamos mais dois dias E mais livros de receitas pra ver Escuta, ganhou o prêmio de teatro esse ano Um ano que... Não se ofenda, prefeito Mas a peça do seu sobrinho não deve ir para a cápsula do tempo Mas é uma representação maravilhosa de Pine Grove em 2021 É a próxima nossa cidade Ah, com todo respeito Eu vi a peça E seu sobrinho não é nenhum Torto no Wild Bom, vamos falar sobre isso depois Ainda estamos recebendo entregas todos os dias E falta uma semana pra véspera de Natal Então há muito ainda pra se debater Vamos falar sobre a cerimônia Lou, pode nos informar? Claro Então Papai Noel vai participar e distribuir presentes no evento E a Gerilyn vai cantar em um solo Acho que isso encerra a nossa reunião Vamos nos encontrar de novo no sábado pra rever os detalhes Você quer jantar? Ah, eu adoraria Mas eu tenho que voltar pro escritório e limpar minha mesa Eu posso ir junto e te ajudar É, bem que eu queria Mas a gente ia conversar a noite toda E eu tenho oito anos de lembranças pra ver Eu não me importo de recordar o passado Eu sei, mas sabe que ficaríamos nostálgicos e tristes E eu não ia conseguir fazer nada Bem pensado O seu pai ainda tem aquela coisa da cápsula do tempo na janela do jornal? Hum, a lanterna? Tem Tá lá caso o Papai Noel precise encontrar o caminho de volta à Pine Grove Ou talvez tenha colocado lá pra alguém encontrar o seu caminho de volta Acredite, eu não preciso de lanterna Marcy? Oi, Marcy Estão abertos pra levar pra viagem? Oi A Marcy já foi A gente fechou um pouco mais cedo Tá bom então É, tenha uma boa noite Não Não precisa ir O que ia pedir? Eu faço pra você Não sei Talvez um sanduíche? Sanduíche Tá bom, vem Vou preparar uma coisa melhor que esse sanduíche Qual o problema de pedir um sanduíche? Espero que goste de lagosta Hum Nossa Eu não tava esperando uma coisa tão chique Hum Tá bonito Obrigado, você também Tá delicioso Hum Ótimo A Marcy e eu fizemos hoje A gente tava testando umas receitas pro sabor do Natal Essa aí não fez sucesso Não é tão natalino? Foi exatamente o que ela falou E você não concorda? Bom Ela também comentou que tinha muitos sabores aí Hum Eu não sou crítica de comida Mas tá muito bom Parece um pouco elaborado Comparado com o que a Marcy conhece Era isso que estávamos procurando Pensamos que se fosse um pouco mais no velho que o Z Aumentaria as chances dela ganhar Todos sabemos quanto ela quer isso Se eu puder ajudar ela a ganhar Isso significaria muito Porque é ela que me ensinou a cozinhar Por isso que você fica à vontade aqui Num restaurante É, essa cozinha foi o primeiro lugar onde cozinhei Eu tinha 11 anos Achei que não tivesse crescido aqui em Pine Grove E eu não cresci Mas meus pais e eu tentávamos voltar todos os anos pro Natal E quando os meus avós estavam aqui Em uma visita A Marcy se ofereceu pra me olhar por algumas horas Aí ela me trouxe pra cozinha E me pôs pra trabalhar E mesmo que eu só descascasse batatas Eu lembro que eu olhava ela e pensava Quando eu crescer eu quero ser chefe Que lindo Tenho certeza que a Marcy Tá empolgada por ter alguém seguindo os passos dela Ela tá assim Mas você pode ver Que nossos estilos pra cozinhar são diferentes Eu acho que eu gosto mais do estilo dela Do que ela gosta do meu Se esse ravioli é uma prova do que pode fazer Tenho certeza que um dia terá o seu restaurante É, talvez Eu ainda tô naquela encruzilhada Mas eu cuido disso depois das festas Eu acho Que a Marcy vai ganhar esse ano com você na equipe dela Você acha? Eu vou pegar mais vinho É, é isso Eu acho Que encontrei A receita vencedora Cozido dos cantores de Natal É uma ótima ideia A velha receita de Natal da minha bisavó Você não acha que é muito antiquado? Não, se a gente fizer direito Talvez com um toque contemporâneo Não, alguma coisa não tá boa aqui não Sei lá, acho que tem muito coentro Eu diria que é muito cominho O meu não tá muito melhor Vamos começar de novo E usar uma pitada de açafrão em vez de cominho? Ah, é melhor darmos um tempo e arejarmos a cabeça Vamos caminhar, tomar um ar fresco Não, pode ir você Eu vou limpar aqui Que caminhada longa Parei pra ajudar algumas crianças do bairro a fazerem um boneco de neve Ainda tá nisso? Eu tive uma ideia, quero ver se vai dar certo E deu? Me diz você Agora tem sabor de Natal Mas não dá pra saber o que acrescentou Esse é o meu segredo Não, vai me contar? Eu te conto se me contar o segredo do seu bolo de carne Vigésimo oitavo sabor de Natal anual Evento beneficente Obrigada, aproveite Muito obrigada, aproveite Caiu, quando levar essas amostras vai pra todo lugar Tudo bem, olha a concorrência enquanto isso Ah, por que gente? Quem é o próximo? A culinária de Fairfield A culinária de Fairfield? Nossa, olha isso É delicioso Dá pra ver Mas Vamos provar Falaram que eu tenho que provar o seu ensopado Tá recebendo muitos elogios Eu espero que os jurados pensem assim também Tem sabor de vencedor O ensopado tá incrível, totalmente fantástico Obrigada Obrigada, aproveite Muito obrigada, aproveite Oi Oi Eu tava no seu stand E aí, o que achou? Seu cozido é sensacional Fizeram uma escolha inspiradora Tá, beleza A Marcia tá ansiosa pra ganhar Então eu vou dar uma olhada na concorrência Você quer ver junto? Agora eu entendi por que a Marcia tá preocupada Farfield Tem uma culinária ótima Tem ótimos chefes aqui Não é cheitado Mas a gente se garante Eu só queria ter vindo mais aqui no Natal Tem motivo de não ter vindo? Eu perdi os dois últimos Natais Porque eu tava com a minha ex E a família dela Não consigo imaginar Não passar o Natal em Pine Grove O Natal em Nova York é fenomenal Você vai adorar Mas todo mundo que eu amo tá aqui Então não vai deixar nenhum namorado Alguém especial pra trás? Totalmente solteira Acho isso impressionante Obrigada Se eu encontrar um cara Ele vai ter que adorar o Natal Isso é um empecilho? Com certeza Qual é o seu? Ela teria que adorar minha comida Isso é fácil demais Tem razão Obrigado, agradeço o elogio Tá, que tal isso? Ela vai ter que ter um grande senso de humor E rir das minhas piadas boas E se ela não rir? Eu nunca pensei nisso Isso vai ser muito difícil Você tá rindo Eu vou me encontrar com as minhas amigas Tudo bem Eu vou voltar pro estande Eu vou torcer por você e pela Marcia Valeu Obrigada, espero que goste Fala pros seus amigos que é pra comendo que acabe, hein? Ah, Marcia Kyle Por que vocês não fazem uma pausa? Ah, tudo bem O estande de vocês tá indo bem Ah, obrigada Mas está quase terminando É melhor pegar um pouco Oh, nós provamos o seu ensopado É sério Todos nós Então, o que houve? É uma honra Premiar com o troféu de primeiro lugar A Taverna de Pine Grove Pela melhor entrada no concurso Sabor de Natal deste ano Parabéns, Marcia Isso é tão emocionante Eu não acredito Obrigada Conseguiu, tio? Não Nós que conseguimos É isso aí A gente conseguiu Uma salva de palmas para a Taverna de Pine Grove Capítulo 3 Ok A casa da Larissa era em Madrid Mais ela Eu sabia que este seria meu último Natal em Pine Grove Já que eu tinha aceitado emprego no jornal em San Francisco E foi preciso muita coragem Para pedir para minha amada Mace A minha esposa E ir comigo Fiquei com a alma despedaçada Quando ela recusou Ela não conseguiria deixar a família Ou sua nova comunidade Ela tinha mais fé nisso do que eu E aí Uh Bom te ver, cara Oi, tia Oi, Caio Tá fazendo o que aqui? Pensei que tivesse voltado pra casa Fui fazer umas compras de Natal de última hora É você? O mesmo Procurando alguma coisa para os webs Eu vi uns brincos lindos para a Lu Só não sei se é o estilo dela Você tem ficado muito com ela Tem alguma ideia? Nem sabia que ela tinha orelha furada Sério? Mas são bonitos Obrigada Eu já volto São só essas que você tem? Sim Sim, sim Com certeza eu estou disponível Claro Tudo bem Que tipo de restaurante é? Tudo bem Eu acho que eu vou comprar aqui Ok, ótimo Obrigada Não, eu adoraria fazer uma entrevista Eu comprei Sou perfeito Tá, tudo bem A gente se vê Até mais Oi, tudo bem? O que vai querer? Oi Duas dúzias de pães de Natal E um café grande, por favor Ah, é pra já Oi, Lu Como vai? Oi Foi uma noite longa Prontinho Obrigada Isso explica o café Fez o que acordada? Escrevendo Ou tentando Ah, já ouvi falar disso O famoso bloqueio de escritor Eu sei que disse Que a inspiração é pessoal Como pessoal tem que ser Antes de você ter É diferente pra cada pessoa Quando você sabe Você sabe Porque levantou tão cedo Eu tenho que terminar Minhas compras de Natal Ainda tenho que comprar Um presente pra minha tia Aí, será que você pode me ajudar? Eu poderia Mas eu tenho que ir a uma reunião do comitê Eu posso te encontrar daqui a uma hora Beleza, combinado Aqui está Obrigada Não, peraí Esses são os pães de Natal Que está todo mundo falando? São sim E precisa provar um Só que não esses Ah, com licença Pode dar mais um pro meu amigo? Obrigado Obrigado Depois me fala o que achou, tá bom? Eu falo sim Obrigado Eu nunca fui um bom Comprador de presente de Natal Você só tem que saber do que as pessoas gostam Tem que prestar atenção às vezes Sim, tá bom Vamos ver esses aqui Acha mesmo que eu devia dar uma Bijuteria de Natal pra minha tia? Nunca reparou que ela sempre usa um broche? Ah Mas são tantos Eu não sei qual escolher Pensa no que a Marcy gosta de fazer Ela gosta de cozinhar Cantar Gosta de me dar ordem Olha aquele ali Acho que ela vai gostar Ah, sim É esse aí Ele quer ver aquele, por favor Obrigado Esse é perfeito Embrulha pra mim, por favor Obrigado Procurando um presente pra alguém? Não Eu sempre adorei medalhões Eles têm Algo tão especial Sabe colocar foto de quem você ama dentro E usar perto do coração Ah, eu sei que parece brega Não, não é tão brega Valeu Obrigado Feliz Natal Então, é Obrigado de novo Vou deixar você Aproveitar o resto do seu dia Tá bom Tayo Oi Caso esteja interessado Um pessoal vai à praça da cidade essa noite Vai estar lindo pra ficar olhando as estrelas É, eu Desculpa Tô esperando uma mensagem importante Ah, boa notícia É Tem uma entrevista amanhã Um dos melhores restaurantes de Chicago Que bom Parabéns Valeu Mas ainda não tenho emprego Tenho que preparar alguma coisa pro dono A pergunta é O que eu faço? Porque não mostra quem você é Prepare o que você ama É um bom conselho Valeu De nada Pô, Luan Que horas esta noite? Eu pretendo chegar às oito Vou ver se eu consigo Pô, Luan Procurando alguma coisa? Não, homem. Não, eu comentei com alguém que eu virei aqui, mas acho que ele não vem. Ele? Não é nada demais. Sei, você está usando seu casaco novo, então eu acho que é. Sabe o que eu vou descobrir mais cedo ou mais tarde, então é melhor me contar. Duas cidras, por favor. Lembra do garçom da taverna? O gato? Isso. Na verdade, ele é o sobrinho da Marcia de Chicago e também é um chefe incrível. Estão namorando? Não, não. A gente só se encontra algumas vezes, mas nada. Talvez estejam se encontrando por um motivo. Não, ele é de Chicago e eu vou para Nova York. Então você tem mais cinco dias para ficar. Nunca se sabe o que pode acontecer. Nesse caso, eu sei. Mas talvez vocês dois... Não vai rolar. Boa sorte. Você vai adorar tudo em Nova York. Mas nada, nada se compara à pizza de massa grossa de Chicago. Nada. O quê? Todo mundo sabe que a pizza de Nova York é a melhor. Todo mundo está errado. Eu sabia que era uma pegadinha. Era uma pegadinha, né? Você nunca vai esquecer da sua primeira refeição na Big Air. Nunca. Vai ficar com você para sempre. É como algo que você é realmente apaixonada. Você lembra do primeiro livro que escreveu? Eu tinha seis quando escrevi meu primeiro livro. Seis anos? Quando escreveu seu primeiro livro? Isso, mas só teve exatamente uma cópia e foi impresso em cartolina do escritório do meu pai. E o autor assinou o livro? Com um giz de cera. Sobre o que era? Uma garotinha que vai para o Polo Norte para ter certeza de que o Papai Noel está dando presentes para os doentes. Você mesma escreveu? Isso. Meu pai me ajudou com as fotos. Ele levou para o jornal, imprimiu profissionalmente, encadernou e tudo mais. E ele embrulhou tudo e eu abri na manhã de Natal. E eu vi escrito por Louise Webb. Eu nunca me esqueci. Não vai demorar para ver seu nome assim novamente. É frustrante, sabe? Nada que eu tenho escrito ultimamente tem ficado. Eu escrevo as palavras e elas simplesmente deslizam para fora da página. Então, continua. Cedo ou tarde, alguma coisa vai ficar. A sua paixão te trouxe até aqui. Vai conseguir. Obrigada. E aí, sabe o que eu acho que vai te ajudar no seu bloqueio? S'mores. Vocês, chefes, acham que chocolate resolve tudo. Resolve. Essa é a última fornada. Ficamos melhores nisso a cada ano. Com certeza. Para mim, é o ponto alto da temporada. Concordo. Apesar de todo o trabalho. É muito mesmo. Eu pensei em usar o meu vestido vermelho. Se importa de mim emprestar sua pulseira de berlox? É claro que não. Você tem que ficar com ela. Por quê? Eu ia mesmo dar para você. Então pode ser agora. E seria bom saber que vai levar um pedacinho de mim com você para Nova York. Eu te amo. Também te amo. Oi, Del. É ótimo finalmente ver seu restaurante. Eu ouvi muito falar de você, do nosso amigo em comum, Michael. Ele falou muito bem de você. Espero corresponder a isso. Eu preparei dois dos meus pratos favoritos. Maravilha. Então vamos provar. Esse campache tartar está excelente. Os sabores estão certos. E isso aqui está muito bom. Obrigado. E o que é isso? Este é o cozido do cantor Natalino. Uma velha receita de família. Muito bom também. Mas tem tomate e batata demais. Se é que você me entende. Eu acho que é Natal. Eu pensei que seria divertido trazer um prato sazonal. Tudo bem. Ambos os pratos certamente mostram seus talentos. Me dá dois dias que eu volto a falar com você. Meu chefe vai sair logo após o ano novo e eu preciso preencher esse carro. Vai estar disponível? Sim. Com certeza. É bom saber. Desculpa o atraso. Caio acabou de voltar de Chicago. Eu tive que ficar até tarde no restaurante para limpar. Não se preocupe. Eu fico feliz por vocês terem vindo. Nossa, mas que brosso lindo, Maravilha. Conhece eu e meus broches. Quem não? Eu estou vendo seu pai. Eu vou cumprimentá-lo. Com licença. Então, como foram as coisas em Chicago? Muito bem. Eu segui seu conselho. Qual conselho? Eu fiz algo que eu amava. E eu acho que o dono também gostou. Mas só vou saber com certeza quando ele me oferecer um emprego. Aposto que vai. E por que acha isso? É só um pop-it? Lu, venha cumprimentar os machos. Senhora Webb, isso aqui está muito bom. Obrigada. Nós fazemos todo ano. Quer dizer que essa festa é uma tradição de longa data? Começou com o avô do Eli Lewis em 1925, quando ele construiu esta casa. Ele não tinha família, então. Convidou todos que não tinham para onde ir. Dessa forma, ninguém ficava sozinho. Nossa. São muitas festas de Natal. Essa cidade adora suas tradições. É, eu notei. Vocês têm uma bela casa. Obrigada. É linda mesmo, não é? Quer conhecer? Sim, quero sim. Tá. Com licença. Uhum. Este é um dos meus favoritos. Eu sempre vim aqui me aconchegar... Com uma xícara de chocolate quente... Ver a neve cair... Me inspirar. Pensei que Hemingway te inspirasse. É, ele... Veio depois. Depois de ler ele, Fitzgerald, George Parker... O plano era ir para Nova York e me tornar uma romancista. O que te impediu? Os meus pais me ofereceram um emprego no jornal... E eu pensei que seria uma boa experiência antes de Nova York. E foi? Foi. Mas não pensei que fosse ficar tanto tempo. E eu nunca consegui encontrar tempo para terminar o meu livro. Isso parece uma desculpa para mim. Eu suponho que sim. Eu tive um grande aniversário este ano. E vendo tudo que minhas amigas conseguiram... E eu ainda estava presa a Pine Grove no mesmo trabalho. Eu, de repente, fiquei... Apavorada. Que eu nunca realizaria os meus sonhos. Então... Eu pensei que para fazer isso, eu teria que... Sim, eu entendo. Mas é muito ruim. Teria sido muito legal passar mais alguns natais aqui com a Tia Marcia. Por que está dizendo isso? Poderia ter conhecido você antes. Lu, precisamos de você. Vem para o piano. Ah, claro. Estou indo. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite. Eu sei... E ficamos ansiosos por isso, ano após ano. Lu, pode começar. Por que ninguém me pede para cantar? Porque você parece uma sirene cantando. Shhh, shhh, shhh. Oh, holy night The stars are brightly shining It is the night Of our dear Savior's birth Long lay the world In sin and error pining Till He appeared And the soul felt its worth A thrill of hope The weary world rejoices For yonder breaks A new and glorious morn Fall on your knees Oh, hear the angel voices Oh, night Divine Oh, night Oh, night Divine Oh, night Divine Divine Oh, night Oh, night Oh, night O tesouro de Natal Por Louise Webb Toda cidade repleta de lembranças Principalmente no Natal Ninguém poderia imaginar Que uma coisa encontrada dentro de uma cápsula de 100 anos Iria ter um efeito profundo em uma jovem E uma encruzilhada Ou que ela diria as mesmas palavras que seu bisavô O qual ela nunca tinha conhecido Todos que eu amo estão aqui Foi o suficiente pra ela parar de repente Esse ano especial de Natal de hoje O quiche do reino? É, o que acha da gente mudar um pouco? O que você está pensando? Que tal uma torta de cranberry Com panceta e tomim? Ainda é mais ou menos uma quiche Parece delicioso Vamos fazer Tá bom O bisavô dela insistiu que só imprimiria a história Pra vender mais jornais Dizendo a ela As pessoas querem acreditar em milagres no Natal Porque é quando a magia acontece Mas ela se perguntou se havia algo mais na história Além do que ele revelou Por exemplo, porque a lanterna estava na cápsula do tempo E ficou claro pra ela Não era uma fantasia da temporada de Natal Era a maneira de ele falar pra eles Que ele havia encontrado seu caminho para a casa Oi É a Lou Web Eu queria pedir um almoço pra viagem Especial do dia Torta de cranberry Com panceta e tomimia Obrigada Não precisava ter feito isso É uma entrega especial Me fala o que achou Você ainda não me decepcionou Entra aqui Vem, vem Espero não estar interrompendo Ah, não Na verdade eu fiquei escrevendo a manhã inteira Como tá indo a guerra civil espanhola? Ah, eu deixei isso de lado Eu comecei a escrever uma coisa nova Uma coisa que eu realmente adoro E tudo fez sentido E eu não teria parado de escrever Só que me deu fome Ah, que maravilha Agora não tem que se mudar Tá brincando? Eu fiquei mais animada pra ir pra Nova York Eu fico feliz que você se encontrou É, tô contente com isso Devíamos comemorar Essa é a minha comemoração Podemos fazer melhor que isso Tipo o quê? Pode sair comigo Interessante Eu gostei da sua proposta Não passou pela sua cabeça? Pode ter passado Pra duas pessoas que se conheceram Brigando por sal e pimenta A gente tá indo muito bem Fizemos muita coisa em pouco tempo Então Vamos manter o ritmo? Tá pensando no quê? Eu soube que vai ter um passeio de trenó à noite Eu posso te pegar às seis A não ser que tenha outros planos Eu ainda não encaixotei minhas coisas E o caminhão de mudança vai vir em dois dias É, eu acho que a mudança tá... Tá bem próxima, né? Vai chegar antes que a gente perceba E aí, o que me diz? Que talvez seja melhor não começarmos uma coisa que não podemos terminar Teria sido bom Beleza, vou nessa A gente se vê Desculpe o atraso Onde é que você tá? Eu comecei a escrever e perdi a noção do tempo Mas já imprimimos o seu último artigo Não é pro jornal Eu comecei a escrever um livro e as palavras foram jorrando de mim Que maravilha Pois é E já que está de bom humor, eu... Quero te perguntar uma coisa Sim, o que é? Você vai levar a sua cadeira Porque se não for, posso ficar com ela Qual é o seu problema? Ela é muito melhor do que a minha Ela é muito boa Tá bom, é toda sua Obrigado, mano Este lugar não vai ser o mesmo sem você Eu sei Mas vai ter minha cadeira pra se lembrar de mim Eu vou te pegar uma bebida Tá, coloca aí Beleza Um brinde por ter você a bordo Obrigado Eu tô muito animado Você disse no telefone que tinha algumas ideias para o cardápio É, eu passei as últimas duas semanas em uma cidadezinha Trabalhando no restaurante da minha tia São comidas simples, mas... Bem preparadas e de alta qualidade É o tipo de comida que faz eu me lembrar porque lá atrás eu quis me tornar um chefe É o tipo de comida que me inspirou no início Ah, cara... Não, não, não me entenda mal Eu adoro no velho cuisine, eu adoro Mas eu tava pensando em talvez combinar as duas Simples e moderna Eu entendo de onde você vem E é uma abordagem única Só que não é certa para o meu objetivo Agora vem Quero te apresentar pra pessoa Tá bom, pessoal É hora de abrir os presentes do amigo secreto Boa, boa Eu acho que este ano A Lu deveria ir primeiro Tá bom Você é minha amiga secreta Eu não vou falar É um presente de despedida de todo mundo Não acredito que conseguiu esconder de mim Foi difícil Obrigada É o presente perfeito E eu vou sentir falta de todos vocês Temos muito orgulho de você E desejamos o melhor em sua jornada Um brinde a Lu A Lu A Lu A Lu, isso Eu vou sentir a sua flor Eu amo vocês Olha, você veio Claro Daqui, deixa eu ajudar Obrigada Feliz véspera de Natal, pessoal Eu só queria dizer muito obrigada Por outro ano maravilhoso na taverna E ter ganhado o prêmio do sabor de Natal Foi o presente perfeito É E eu também tenho um agradecimento especial ao meu sobrinho Caio Que foi maravilhoso em preparar a comemoração desta noite E também fez um favor maior pra mim Ele resolveu finalmente, após tanto tempo fora, passar o Natal com a tia Caio, significa tanto pra mim Poder ver até onde você chegou em sua vida, em sua profissão E ter tempo de compartilhar isso Então talvez no espírito natalino Você possa compartilhar o ingrediente secreto do seu bolo de carne Eu poderia Se compartilhasse o ingrediente secreto do seu cozido de Natal Talvez depois do jantar Tudo bem, pessoal Comam e obrigada novamente a todos De verdade Oi Por que essa cara tão triste? Do que estou falando? Para alguém que conseguiu um emprego perfeito Você não parece muito animado É, porque eu não aceitei, eu recusei Por quê? Por que mudou de ideia? No caminho de volta Eu tive tempo pra pensar E eu diria Pine Grove Você sempre quis um trabalho como esse, Caio? É, eu sei Mas eu Eu fiz uma redescoberta nas últimas duas semanas Cozinhar com você No concurso Isso trouxe uma coisa que eu não sentia há muito tempo Eu quero trazer as minhas próprias ideias pro meu trabalho E não só elaborar as de alguém Dá pra entender? Então, e o que você vai fazer? Sei lá, ainda não pensei nisso Então Isso deve ser uma feliz coincidência Como assim? Que tal trabalhar aqui? Como chefe, aqui? Não, não, não sou como chefe Como sócio Como sócio? Uma hora eu vou me aposentar, Caio Não em breve, mas um dia E eu quero alguém que eu possa confiar Pra cuidar dos negócios depois que eu saio Não, não tem que decidir agora Apenas Pense nisso Você está bem? Só me sinto um pouco nostálgica Você quer ir sentar perto da árvore? Nós podemos ver um filme de Natal Acho que eu vou dar uma volta Arejamente Seja lá o que estiver pensando Eu sei que vai resolver Obrigada, mãe Boa noite, pai Boa noite Oi 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 Se importa você perguntar O que está fazendo aqui Sozinha no meio da noite? Estou pensando Sobre? Sobre muitas coisas Esse é o problema Posso me sentar com você? Eu também tenho algumas coisas pra pensar Claro Quer falar sobre isso? Não, não quero E você? Não Eu só estou sentado aqui Se você prestar atenção Vai ouvir o som do Natal Você ouve? Escuta Eu não estou ouvindo nada Eu ouço Uma lareira creptando Cantores cantando E até os sinos do Passeio contra nós que não fomos É, deve ter sido muito divertido Talvez no ano que vem Eu volto pro Natal É, eu também Você quer atender? Desculpa Bryce, oi Sim Fala pra Geraldine que eu já estou indo Eu vou ser tia Eu tenho que ir Espera, espera aí Eu te levo Obrigada Eu não acredito que nosso primeiro neto nasceu logo após a meia noite Ele é tão lindo A gente também acha Onde é que o Bryce foi? Eu não sei Ele só disse que tinha que fazer uma coisa Vai ser muito divertido ter uma criança por perto Ser babá E vê-lo crescer Ai, eu vou adorar ser avó Vocês vão ser os melhores avós E eu gostei da parte de ser babá Eu também Só tenho que me atualizar quando eu voltar pra visitar A gente vai tá aqui E você sempre será a tia dele Esteja onde estiver Eu não acho que isso é suficiente Acabei de saber Que tivemos o primeiro bebê que nasceu hoje na véspera de Natal E eu já imprimi algumas fotos dele Você pode me dar uma? Claro Por quê? Bom, já que ele é o primeiro bebê nascido em Pine Grove E é a quinta geração dos web Eu acho apropriado colocar essa foto na cápsula do tempo E assim, daqui a cem anos, quando a cidade abrir Ainda vai haver, eu espero, alguns webs aqui pra descobrir o que o Natal era para nós Olha, se quiser colocar essa foto na cápsula do tempo Você não devia tá lá A cerimônia vai começar logo E alguém aqui devia me substituir Você se esforçou muito pra sair fora do seu solo Mas você tem que ficar Ele vale tanto a pena É com prazer que agora apresento Louise Webb Para cantar This Christmas I want to get to know you better This Christmas And as we trim the tree How much fun it's gonna be together A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.